Música Hoje pessoal a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou os nossos móveis A gente conseguiu terminar e ficaram bem bonitos, vamos ver como que ficou Terminar não é bem o termo correto, é quase terminado, mas tá, eu acho que 99% pronto né É, eu acho que o que tu já fez tá pronto, só falta fazer algumas coisas ainda Isso aí, a gente também quer fazer outros móveis, mas vamos mostrar pra vocês tudo que a gente já fez aqui A Andrew já arrumou os armários, colocou as coisas dela dentro, até que coube tudo né Coube tudo, sobrou espaço, tô bem contente Bora lá, vamos ver Então galera, primeiro a Andrew vai mostrar o roupeiro do nosso quarto Que como vocês viram foi a divisão do closet né, closet Foi a divisão do escritório e do quarto No vídeo passado esse armário aqui faltava os acabamentos, agora ele já tem acabamento Aqui a fita de borda aqui e aquela partezinha lá em cima pra fazer o fechamento total do quarto Tá embaixo também, já também não tinha no outro vídeo né Isso, e agora a gente também já tem gaveta As gavetas a gente fez da mesma cor das portas É, porque foi o que sobrou de madeira né Pra reaproveitar né Pra reaproveitar as madeiras Por dentro aí ele fez umas divisões aqui pra mim poder separar Fez na de baixo também As divisórias né Uhum, que foi o que pedi pra ele fazer Ah, a Dona Maria aí não é fácil Embaixo o espacinho que sobrou eu coloquei os calçados Aí aqui ficou as roupas do Reginaldo As minhas Aqui alguns produtos E lá em cima nesse lado no maleiro a gente colocou algumas coisas que a gente usa pouco E também algumas roupas de verão que não é a estação agora As portinhas aqui galera, já vou aproveitar pra mostrar tá Nós tivemos que colocar esse puxador aqui ó Tá, que é um puxador de alumínio E aí foi colocado na porta inteira Que é pra poder firmar também a porta Porque senão ela fica muito solta Porque a porta é bem grande Esse roupeiro ficou com 1,30m de largura E 1,60m de altura Então ficou um roupeiro bem grande aí Aí as portas sem esse puxador ela ficaria muito bandoleira né Dava pra colocar um puxador mais barato Mas a gente teve que colocar isso aí Pra dar firmeza Dar firmeza nela Nessa parte aqui do maleiro eu coloquei as cobertas Aí agora a gente já tem também o cabideiro Cabideiro, é que não tinha no outro vídeo né Acabei não gravando tá galera Porque assim, aproveitamos os dias de sol que deu E damos um pau pra terminar tudo Tem chovido bastante Então os dias que não chove a gente consegue fazer alguma coisa E aqui embaixo ainda ficou espaço pra mim guardar algumas roupas E mais um espacinho lá que cabe mais alguma coisa ainda É, eu tenho medo desses espacinhos vazios Que daí ela vai querer preencher né A gente vai guardando coisa que vai aparecendo Aí eu tenho medo Aqui também pessoal, vou mostrar pra vocês que eu colei uma fitinha daquela de borda Porque a lateral era branca né Aí eu colei uma fita da cor da porta Porque olha aqui ó Quando essa porta fecha Tá, ó Aquela peradinha branca ficava aparecendo Agora já não fica mais Lá embaixo foi a mesma coisa Ó, ficou Aqui era branco É, daí eu colei essa fitinha de borda ali pra não ficar aparecendo o branco lá de dentro Ó, tá vendo? São uns macetezinhos que a gente vai vendo que precisa fazer né E daí no quarto A falta é fazer o criado mudo É, que nós ainda estamos ali com aquele negocinho Como é que é o banquinho né No lugar Mas sobrou madeira, eu vou fazer o criado mudo então Da mesma cor do guarda roupa E a cama também a gente deixou nessa posição Eu ainda tava em dúvida no outro vídeo Isso Se ia deixar nessa posição ou na outra né De comprido assim É Mas por enquanto ela vai ficar desse jeito que eu gostei dela nessa posição É isso aí Ah, já comenta aí galera Deixa nos comentários o que vocês acharam da cor dos móveis Eu, tem hora que eu acho que ele ficou muito parecido com o piso né É Ficou meio, parece que o piso veio e subiu pela parede assim né E fez o roupeiro Mas, é Depende quando a claridade pega aqui dentro Ele fica um tom diferente Até que ficou bonito É A gente ficou Ficou discreto né É Ficou Foi o que deu pra fazer né E aqui o tão esperado cantinho do Reginaldo Que ele tava bem agoniado Que ele precisava de um espaço só pra ele Aí ele fez esse armário ó Esse armário aqui bem interessante Que ele Ele não vai correr diças ó É isso Ele foi feito de um jeito diferente Aqui então é O que que eu fiz ali galera Fiz um friso, tá vendo Aqui ó É Ali ó Fiz um friso com a serra Tá Embaixo e em cima também Isso aí foi um vídeo que eu vi lá no Youtube E aí a coisinha corre dentro do friso Ó É uma coisinha fininha Aquele madeirinha fininha do fundo do roupeiro Que sobrou né E eu fiz as duas portinhas assim de maneira bem simples Sem gastar com corrediça Agora tem bastante espaço pra guardar bastante coisa É Guardar toda minha bagulhada também Ah e um detalhe aqui também pessoal É como que eu fixei esse armário aqui Tá Olha só Aqui ó Embaixo vocês vão ver que tem uma Uma cantoneira Tá Dos dois lados Aqui e ali também tem outra E Nossa a câmera não quer focar direito Aí o que que eu fiz aqui ó Aqui passa um montante do gesso Aquele ferro que tem dentro do gesso Aqui e ali ó Eu identifiquei com um imã Aonde que era E aí eu parafusei o armário direto Nessa Nesse montante lá de dentro Tanto embaixo Como em cima tá Eu coloquei também Uma cantoneira em cima E pra garantir Que eu não sou bobo nem nada né Eu coloquei um parafuso passando aqui ó E pegando nessa parede de gesso aqui Direto na chapa de gesso mesmo Só pra garantir que esse armário não desça pra cá No mesmo jeito Foi aqui ó Dá até pra ver o parafuso lá atrás Não dá pra ver não Mas eu coloquei também um parafuso atravessando Na No roupeiro né No fundo do roupeiro Então como eu disse que nunca fica pronto né Ó Tá faltando lá em cima Uma beiradinha do roupeiro Tá Faltam uma beiradinha lá E falta uma beiradinha que eu quero colocar também ali ó Pra fazer esse acabamento Mas vai ficar assim ó O roupeiro vai ser a divisão Como o pessoal falou né amor Lá no Lá nos vídeos Que Que nós poderíamos ter colocado o roupeiro virado pra cá Fazer um closet né E colocar a cabeceira da cama encostada no roupeiro Tudo isso era viável galera Só que a gente sempre Desde o início que ia fazer um pedaço Um lugar pra mim trabalhar Mais assim É Privado né Pra mim trabalhar E acabou que Esse aqui foi a melhor opção que a gente achou Mas não é uma ideia ruim não Se de repente A gente resolver mudar o escritório pra um outro lugar Construir um outro espaço Aqui vai ser closet Nossa Vou ficar bem feliz Ah meu Deus Não dá ideia não Pelo amor de Deus Vamos lá ver o quarto do Renan O quarto do Renan ficou muito chique né É Renanzito É Verdade Teu quarto ficou chique demais Mostra aí a tua cama Como é que ficou a tua cama Ó galera A cama do Renan A gente gravou bem pouquinho Porque também como eu falei Deu um sol Nós metemos o pau pra fazer Antes que começasse a chover de novo Agora olha aí O Renanzinho vai mostrar Que chique que ficou a caminha dele Tem duas gavetinhas Ó Gavetinha pra guardar brinquedo Uma pra guardar brinquedo Cheia de brinquedo Já tá cheia de dinossauros Aí dentro de brinquedo De tudo E a outra O que você guarda na outra A outra são os joguinhos Que eu tenho Joguinhos né Que ele ganhou da titia lá de Urubici Alguns né A maioria E é uma coisa bem chata De fazer galera É a tal da gaveta Mas eu quis fazer uma gaveta aqui Ó Na caminha do Renan Pra poder aproveitar bem o espaço A cama dele é bem simples Foi Cortada a madeira toda De uma largura só E feita toda a cama Ela não tem cabeceira lá também Ela é toda Porque foi o que deu A chapa não ia dar mais do que isso Então a gente fez um aproveitamento bem bom E aí colocamos a gaveta bem grande Ó Vou abrir pra vocês ver o tamanho da gaveta aqui Ó Ó o tamanho do gavetão aí Então ficou bem bacana Aí a gente também tem a escrivaninha Já tinha dado spoiler no Instagram Dessa escrivaninha aqui Senta filha Essa escrivaninha foi o único móveis de dentro daqui do container Que o Reginaldo não fez Ó Aqui tem uma gavetinha É Essa aqui a gente comprou pronta né Porque A chapa Não sobrou chapa pra fazer ela E aí a gente achou melhor Porque gaveta é uma coisa que dá muito trabalho A gente queria bastante gavetinhas Então Saiu 300 reais Eu acho 350 reais 350 reais Com frete e tudo E Valeu a pena Porque daí uma coisa a menos pra mim Também passar trabalho pra fazer E o Renan usa bastante a escrivaninha Pra estudar Pra brincar Pra desenhar Então era uma coisa bem necessária É Isso aí Ficou Ficou bacana né Renan Ah Também tem um detalhe né amor Sobre a TV Que a galera falou A gente vai baixar tá pessoal Foi uma boa dica de vocês aí A gente vai baixar a TV Pra colocar mais aqui embaixo Ou de repente vai colocar em outra parede A gente tá estudando ainda como é que vai fazer O armário do Renan Não tem muita novidade Porque é praticamente igual A única diferença É que lá em cima Eu não fiz aquele acabamento lá Eu não coloquei madeira lá em cima Ele fez acabamento só com a fita de borda É Ficou abertinho por enquanto Vou ver se depois precisar Aí eu coloco Mas por enquanto ficou assim Mas é igualzinho o nosso né Abre aí Acabamento de fita de borda aqui É Aquela fitinha de borda Que a gente cola aqui Pra fazer o acabamentinho Fica bem bonitinho né E do mesmo jeito Lá em cima no maleiro Eu guardei as roupas de cama do Renan Roupas de verão Roupas de inverno Alguns livros Algumas coisas que a gente usa Pra estudar o dia a dia Tem também As gavetinhas com divisão Que é uma coisa que eu gosto bastante De separar cueca e meia Pra ficar mais rápido Aqui eu guardei algumas coisas ainda Que tem que trazer alguns livros Lá da minha mãe Que eu quero pôr aqui E lá embaixo Eu coloquei São em sapatos São em sapatos né Renan Isso mesmo Do outro lado O cabideiro Aqui algumas coisas de acampamento Que eu tô guardando aqui Os material de estudo Alguns brinquedos Roupa de cama ali Tapetes e toalhas ali embaixo Tem espaço pra caramba É Deu pra ajeitar Tudo que eu tenho Nesses dois armários Então pessoal No outro vídeo Ficou a dúvida De como que eu instalei O trilho e a rodana Das portas do roupeiro Agora eu vou mostrar pra vocês Rapidamente aqui Como é que foi feito Eu comprei esse kit Ele vem Já o kit completo Com o trilho de baixo De cima e as rodanas O trilho de baixo Nós vamos colocar aí Um centímetro e meio Pra dentro Da bordinha aqui Um centímetro e meio Pra dentro Que a porta vai ficar Bem aqui Essa porta de fora Eu retirei ela agora Pra gente ver como é que fica E lá em cima Esse aqui é o trilho de cima Esse trilho de cima Ele fica rente Com a parte de fora Do roupeiro ali E aí também tem uns negocinhos Pra gente colocar lá Pra bater a rodana Lá naquele Naquele batente lá Parafusei o trilho ali Simplesinho A porta galera A gente corta Ela Dois centímetros e meio Mais curta Do que o vão Do que esse vão aqui Daqui de baixo Até lá em cima Esse vão aqui A porta é dois centímetros e meio Mais curta Nesse kit de rodana Que eu comprei Depende da rodana Que você comprar O kit que eu comprei Esse aqui Inclusive ele tem uma regulagem Aqui Pra aumentar ou diminuir Aqui O vão da porta ali Pra ficar mais justinha Certo? Aí a gente coloca aqui Bem no limitezinho Certinho aqui As duas rodanas Essas são as rodanas de baixo Colocadas na parte de dentro Da porta E essas aqui São as rodanas De cima Ó Isso aqui Que é pra bater Lá naquele batente Lá de cima Tá vendo? Esse negocinho aqui É pra pegar Naquele batente De cima Aí a gente Deixa o espaço Aqui ó Do mesmo tamanho Do batente Aqui a outra Rodana também Aqui ó Esse negócio também Que pra quem não viu É parafusado Aqui o Puxador É parafusado Por dentro Por dentro Da porta E é simples Assim Agora eu vou chegar Com a porta ali Porque como tem Uma falguinha Eu chego com ela Encaixo ela ali No lugar E deu Então a porta De dentro Ela tem que ficar Um pouquinho Pra fora Pra gente poder Pegar ela aqui No puxador Tá vendo? Lá no outro quarto Eu meio que errei Aqui Acabei que essa porta Ela fica encostada Lá dentro Fica meio ruim De pegar aqui E aí tem outro problema Também da gaveta Se ela não pode Ficar aqui Porque senão pega na gaveta Ela tem que ficar ali Pra poder passar a gaveta E a pergunta Que você deve estar se fazendo Agora Quanto que gastamos Pra fazer todos esses móveis No caso Pra fazer os dois roupeiros E a cama E o armário Quatro Quatro móveis Quatro móveis Gastamos R$2.500 Que foi o valor De todas as chapas E também Da corrediça Do pega-mão É pega-mão que fala? É puxador Puxador Isso Então R$2.500 Com tudo Fita de borda Tudo que precisou E ainda Sobrou uns pedaços De chapa ali Que a gente vai fazer Ainda as mesinhas De cabeceira E alguns nichos Acho que vai dar Pra fazer um nicho Ou dois Lá pro quarto do Renan Ainda Com R$2.500 Nós tava fazendo O orçamento Se nós fossemos Comprar Feita na loja De MDF Gastaria mais ou menos Uns R$4.000 Uns R$4.500 A R$5.000 Pra comprar Esses quatro móveis E mais a mesinha De cabeceira Agora Se a gente fosse mandar Fazer numa loja Numa fábrica De móveis Sob medida Aí a brincadeira Ficaria muito mais cara Aí a gente não chegou A fazer o orçamento Porque a gente já imagina Que seja muito mais alto Do que isso É, bem mais alto Claro que é um outro acabamento É um móveis muito mais fino Mais bem acabadinho Mas a gente se contenta também Com o que a gente pode fazer E também não temos dinheiro Pra pagar melhor que isso A gente tá bem satisfeito A gente tá bem satisfeito Com o resultado final Ótimo Porque apesar de ser a primeira vez Que a gente tá fazendo móveis A segunda, né Porque a primeira foi O armário da cozinha Até que ficou um bom Um acabamento Ficou bem feitinho E ficou exatamente Como a gente imaginou Então pessoal Foi isso Se vocês gostaram Descrevam aí nos comentários O que vocês acharam Dos nossos móveis E do valor também Que vocês acharam Se foi o valor justo E também deixem nos comentários As perguntas e dúvidas Pra vocês A gente tá pensando Em gravar alguns vídeos Respondendo as perguntas Da galera Então deixa aí As dúvidas E tem alguma palavra Pra pessoal deixar Que chegou até agora Renanzinho Dá um grito aí, Jana E se você E se você chegou Até o final desse vídeo Deixem nos comentários A palavra Qual é a sua palavra chata? Ah, tu que faz Tu que vende agora Não, mas do que que é o vídeo? Dos móveis E se você chegou Até o final desse vídeo Deixem aí nos comentários A palavra Escrivaninha Escreva aí Nos comentários Escrivaninha A gente vai saber Que você assistiu até o final Escreva, escrevaninha É Abraço Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau